oi piazar como vocês estão tão bem vamos lá né gravar de stone famosa rambão dos copos só para corpo mesmo hein vamos ver se pvp ela dá conta né e nem precisa recarregar né bala infinita praticamente isso como não começar bem no vídeo né com pinadeiras essa é muita coisa véi tem que dar uma pinada Passar um ali, que eu vi, acabei por cima. Ah, pegou. Carai, o cara correu um... Nossa, foi o Death Flash aqui, hein. Olha. Nem sei que... ... um palmenteiro que faz aqui rápido. Não é possível, velho, ser o Graffiti. O meu Graffiti não é desse jeito rápido, não, pelo que eu sei. Opa, você achou que não é o TV, não? Esportou no mini-mapa. O que é esse? Oh, nosso Fetano! Quero nem me pegar na faca, se vergonha. Colabou de novo. Ai... É até que vou agradecer ao nosso Fetano aqui, né. No vídeo, por ter recrutado eu de novo. Vamos lá, que continua uma baguncinha. Ai, não vou não. Ita, não vai. Tá certo, tacão, né? Hum, tá boa, hein? Tá boa! Oxi! Que é isso? Que é isso? Vixe, marido! Outro perdido aqui! Oi! Hum, nossa senhora, na hora que eu virei, nem adiantado. Tinha visto o cara. Opa! Foi! Nossa senhora, fica enganchando esses cantos do mapa. E esse mapa, como é o que eu diria? Fodei esse sol, ó. Bário irritante, velho! Ah, eu ia fazer a minha frequência, seu miserento. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, fazer o Triple Kill, que eu ainda não fiz. De Stone. Não, né? Eita, porra! Nossa senhora! O meu rasteiro ali. Nem dá pra ver o cara. O cravadão. Ainda peguei um miserento. Me esquecer aí. Tá dando bom, tá dando bom de Stone. Eita! Ainda tem que matar aqui. Tem que matar ali. Tem que matar ali. Vou dar uma voltinha aqui. Pegar todo mundo, acho. Toma! Aí! Saiu o Triple Kill, viu? Mais um? Não? Tá bom. Sai de pé da base, né? Que os cara tem que... Não adiantava. Tinha a proteção de respawn. A proteção de respawn. Sempre o ferro, né? Na hora da sequência. Que os cara... É difícil de achar no meio do mato. Oh! Oh, people! Esmaga! Aniquilador! O jogo trava! Ah, não! Eu não pinei porque o jogo travou. Eu fiquei... Nossa senhora! Era muito pra ter matado esses dois aí, velho. Que eu tinha visto. Se o jogo não tivesse travado, eu ia fazer aniquilador. Talvez vai ter um combo, né? Se eu achasse maior o game. Mas... Quase saiu, velho. Quase saiu o aniquilador. Cadê o humano? Não tem aqui. Opa! Peguei. Echê, Maria. Echê, Maria. Echê, Maria. Smaga, smaga. Ah, os caras demoram. Echê, Maria. Pinei agora. Eu tô dando 30 de assento com essa arma. Só isso. Eu tô dando 30 de assento com essa arma. Nossa senhora! Eu não consigo virar o tempo. Quando eu já passo direto pro cara, já sabe, né? É AD. Eu não mato. Eu não mato. Oi! Ué! Eu tô dando uma sequência marota de triple. Só queria fazer mais um esmaga. E aí, chmai. O cara dando pressupado na smoke. Toma. Oi. Tem outro. Matei. Hipfire. Boa. Acabou já. Mata. 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 50 caravado. Aceitada. Estona até para pvp é boa. Acho que as melhores remo que tem para pvp também. Pelo que eu sei. Mas deu bom. Não perdemos, mas eu vou fazer um frag bom. Vou ficar por aqui. Obrigado por quem assistiu. E até o próximo vídeo galera. Falou. Tchau. Tchau.